Olá, pessoal! No vídeo de hoje, a gente vai fazer esse brinco. Esse aqui, eu fiz com esse fio, que é o cordonê da Filare, e usei agulha de um milímetro. Mas, agora, aqui no vídeo com vocês, eu vou fazer usando esse hiane e uma agulha de um milímetro e meio. E aí, nós vamos precisar de agulha, tesoura e ganchinho anzol. Então, nós vamos iniciar fazendo um anel mágico, um pontinho para segurar, e dentro do anel nós vamos fazer 15 pontos baixos. Feitos os pontos, dá uma fechadinha no anel. Insere a agulha no primeiro ponto. Faz um ponto baixíssimo. Uma correntinha, e no mesmo lugar, um ponto baixo. E agora, nós vamos seguir fazendo dois pontos baixos em cada ponto de base. Então, essa volta vai ser todinha de aumentos. Concluindo aqui a segunda carreira. Insere a agulha no primeiro ponto, e vamos fazer um ponto baixíssimo. Vem no próximo, um ponto baixíssimo. E essa carreira vai ser todinha assim, de pontos baixíssimos. Seguimos até completar a volta. Encerrando a carreira de pontos baixíssimos. Agora, nós vamos trabalhar nessas duas alcinhas que fica aqui na lateral. Repare que aqui na lateral, a gente tem esses pontinhos. Insere a agulha no primeiro ponto. Faz um ponto baixíssimo e três correntinhas. No mesmo lugar, nós vamos fazer quatro pontos altos. Contando aqui com as três correntinhas que nós fizemos no início, a gente ficou com um total de cinco pontos. Insere a agulha na terceira correntinha. Pega a laçadinha do último ponto. E passa pela correntinha. Três correntes. Laçamos o fio. Pulamos um ponto de base, bem no seguinte. E vamos fazer cinco pontos altos. Insere a agulha no primeiro ponto. Pega a agulha no último. E passa por dentro do ponto. Três correntinhas. Pula um ponto de base, bem no ponto seguinte. E novamente, cinco pontos altos. Insere a agulha no primeiro ponto. Pega a laçadinha do último. E passa. Três correntinhas. Pulamos um ponto de base, bem no ponto seguinte e repetimos o processo. E a gente vai repetir até ter sete pipoquinhas. Eu tenho três. Tô fazendo a minha quarta. Vou concluir e já volto. Concluindo a minha última pipoca. Aqui no final a gente faz um ponto pra segurar e já pode cortar o fio. Aí agora é só passar a ponta por uma agulha e esconder embaixo de alguns pontinhos. Tchau. 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 E com essa ponta a gente faz a mesma coisa. Aí agora é só colocar o anzol. Calcula bem onde é o centro. E concluímos o nosso brinco. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve. Deixa seu like. Muito obrigada. E até o próximo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.